Tem que respeitar esse cara aqui, hein, Jair Ventura. Fico falando pra vocês, vocês só ficam babando aí, técnico estrangeiro, valoriza, cara. O cara tá fazendo um bom trabalho no Goiás, últimas sete partidas, só perdeu uma delas. Conseguiu arrancar até empate aí com o Atlético Mineiro, rapaziada. O cara tá fazendo um bom trabalho, só tende a melhorar. Mas a galera só quer babar técnico gringo? Já coloca nos comentários se você é o cara que valoriza o trabalho dos profissionais brasileiros no campeonato, no meio do futebol aí. Tchau.